Sou o violeiro caminhando só Por uma estrada caminhando só Sou uma estrada procurando só Levar o povo pra cidade só Parece um cordão sem ponta pelo chão desenrolado Rasgando tudo que encontra a terra de lado a lado Estrada de sul a norte Eu que passo, penso e peço Notícias de toda sorte De dias que eu não alcanço De noites que eu desconheço De amor, de vida ou de morte Eu que já corri o mundo Cavalgando a terra nua Tenho o peito mais profundo E a visão maior que a sua Muita coisa tenho visto Nos lugares onde eu passo Mas cantando agora insisto Neste aviso que agora faço Não existe um só compasso Pra contar o que eu assisto Trago comigo uma viola só Para dizer uma palavra só Para cantar o meu caminho só Porque sozinho vou até hipó Guarde sempre na lembrança Sozinho Quem vai lá na minha frente Tanta gente tão ligeiro Que eu até perdi a conta Mas lhe afirmo Quanto é pau é pedra É pó Se esse rumo assim foi feito Sem amor Sem amor e sem destino Sem amor e sem destino Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Música Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água eu pulo um poço Se não tem carne eu compro um osso E ponho na sopa e deixa andar Deixa andar Fale de mim quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã Seu doutor Estou pertinho do céu Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Podem me prender Podem me bater E eu não mudo de opinião E eu não mudo de opinião Podem me bater Podem me bater Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Se não tem água Se não tem água Eu furo um poço Se não tem carne Eu compro um osso E ponho na sopa e deixa andar Deixa andar Fale de mim Quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã Seu doutor Estou pertinho do céu Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Podem me prender Podem me bater E eu não mudo de opinião E eu não mudo de opinião Carcara Carcara Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara Carcara Lá no sertão É um bicho É um bicho que a voa que nem avião Ou é um pássaro malvado Tem o bico volteado que nem gavião Carcara quando vê roça queimada Vai voando e cantando Carcara Vai fazer sua caçada Carcara Come e leva pra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Carcara Mesmo assim não passa fome Os borrego que nascem na bachada Carcara Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara É malvado, é valentão É águia de lado, meu sertão Os borrego novinho não pode andar Ele pega no imbigo e até mata Carcara 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 Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Apresentamos o programa 30 minutos só de música Até a semana que vem Uma ótima semana a todos Carcara 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 E aí